E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou começar mais um vlog hoje, estou indo para o clube Melissa, eu e a Elô. Oi, e nós vamos no evento da Nath Máximo para acostumizar uma Melissa linda, que no nosso caso vai ser uma bolsa. Então eu vou mostrar tudo para vocês, eu já mostro um pouquinho da coleção nova para vocês, então aguardem. E claro que no meu evento da Melissa, quem que tem que estar comigo? A Dani, todos os eventos. Galera, a Nath já estaria a postos, olha como ela é linda, que juíva, maravilhosa e talentosa. Gente, olha que tentação, boa tentação, meu Deus. Gente, olha a bolsa linda que a Dani já customizou. Viu que a Dani Marques. Olha a Melissa que linda. E aí E aí E aí Gente, olha com quem que eu sou fanatilinda. Admiro muito o trabalho dela e até a quentinha eu vou conseguir transformar com ela. Muito, muito. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos ver como é cá? Tá linda. Olha a mesa da ostentação, gente. Muita ostentação. Nós estamos aqui comendo porque a gente sai dos eventos e vai pra onde? Vai comer, como sempre. Por isso que a gente fica engordando. Bom mulherada, como vocês puderam ver, a minha bolsa ficou show de bola. E eu amei conhecer a Nadie porque ela é muito humilde. Uma pessoa encantadora. Ela é uma coisinha fofa, ela é delicada, igual os desenhos que ela faz. E aí pessoal, sigam ela no Instagram, sigam ela nas redes sociais. Divulguem bastante o trabalho da Nadie porque nós brasileiros temos que divulgar o que a gente tem, os tesouros que tem no nosso país, gente. Vamos divulgar essa mulher super talentosa e brasileira. Então eu amei, eu amei de conhecer, viu? Você é uma linda. E não tinha como eu não mostrar pra vocês, né? O trabalho maravilhoso que ela fez na minha bolsa. Aqui tá escrito Never Give Up, que significa Nunca Desista. Tem o meu nome aqui e a assinatura dela. Ficou linda. Olha, eu amei essa bolsa. Ai, estou encantada. E aí também, gente, eu aproveitei e trouxe uma coisa que voltou, né? Que voltou, a Melissa colocou de novo na coleção, que é o quê? A campana, gente. Gente, a campana voltou. E voltou em cores lindas. E aí eu peguei essa campana aqui, que ela é um rosê. Porque eu peguei de o quê? Pra usar com a minha bolsa, claro, né? Eu nem gosto de brilho. E olha que campana maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada por essa Melissa. Porém, eu nunca comprei pro meu pé ser chato. Mas resolvi dar uma chance. Então foi isso. E aí na compra, nas compras acima de 200 reais por esses dias, que tá perto do dia dos namorados, você ganha um gloss. Esse gloss pode ser usado como blush. E como gloss. Também dizem que dá pra usar como sombra. Como sombra, eu acho que não. Mas como blush e como gloss, eu creio que fica bonitinho. E até que é grandinho, gente. Eu gostei. Olha o tamanho dele. Eu gostei. Vamos ver como que é. É um gloss de menta. Bem gostosinho, gente. Bem gloss mesmo. Olha que embalagem até que grandinha, ó. Então é isso, pessoal. Se você é fã de Melissa, clica muito em gostei. Se inscreve no canal pra você estar sempre por dentro. Me sigam no meu Instagram, arroba quezabafo. Sempre tem novidade por lá. Eu tô sempre nos eventos. Tem fotinha. Muita coisa legal. Então me segue. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau.